Olá, muito bom dia pra você de Saúl e em todo o estado da Paraíba, programa Segredos do Chefe. E pra você, o programa de hoje está bem especial. Sabe por quê? Hoje nós vamos preparar, da maneira mais autêntica possível, um delicioso ragu italiano legítimo da região da Toscana. Um ragu pedaçudo, um ragu rústico, de sabores intensos, de sabores marcantes, pra que a gente possa fazer com uma massa. E daí, obviamente, eu vou deixar que essa pasta que você vai escolher seja de sua preferência. O nosso, na hora dos ingredientes, você vai ver qual foi a pasta que a gente escolheu pra fazer a receita de hoje, tá bom? Melhor de tudo, a receita, além de muito saborosa, ela é simples de preparar, né? Nós facilitamos o processo de cozimento do ragu usando a panela de pressão, pra que você de casa, obviamente, possa aproveitar o melhor do sabor dessa receita, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vai pegando aí o seu caderninho de receita, sua canetinha, e daqui a pouquinho a gente vai anotar os ingredientes, tá? Enquanto isso, aproveitar pra desejar a você, meu amigo, minha amiga, um excelente dia. Um dia de paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, na mio ringe kyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, vem comigo. Vamos anotar os ingredientes pra fazer uma pasta em ragu italiano, que eu tenho certeza que a partir de hoje, você vai se apaixonar por essa cozinha que já apaixonou muita gente, que é a autêntica cozinha italiana. Na tela. Olha aí, você vai precisar de aproximadamente uns 300 gramas de rigatoni. Nós estamos usando esse rigatoni porque ele tem uma massa vazada com um furo grande, né? O que vai permitir o molho se alojar nessa massa. Para a parte de cozimento do ragu, nós vamos precisar de meio quilo de músculo e meio quilo de ossos. Um litro de água e meio litro de vinho tinto. Uma cenoura em cubos. Também uma cebola em cubos. Dez dentes de alho. Nós vamos usar ainda pimentões vermelhos, amarelos e verdes. Quatro tomates maduros em pedaços. Meia xícara de azeite de oliva. Vamos usar também meia xícara de folhas de manjericão. Uma colher de chá de cominho. Uma colher de café de pimenta do reino. Então, está misturado com o cominho e com o pimenta do reino nesse tempero que você está vendo aí. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Um pouquinho de sal a gosto. Para regular esse molho, que esse molho ele é corrigido com um outro molho. Nós vamos precisar de uma lata pequena de tomates pelados. Meia xícara de azeitonas verdes laminadas. Também meia xícara de azeitonas roxas laminadas. Uma colher de sopa de margarina. Uma colher de sopa de açúcar. Um sachê de caldo de galinha. Uma xícara de champignon laminado. Duas colheres de sopa de alcaparras picadas. E meia xícara de folhas de manjericão. Nós já colocamos a água do cozimento da massa aqui na panela. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre o cozimento desse rigatone. Que tem que ficar uma massa ainda bem firme. Mais do que o que a gente chama de deixar a massa al dente. Então, vou deixar a água por enquanto aqui. Vou começar a aquecer a panela de pressão. E vou colocar o azeite para o preparo. Da parte que a gente vai colocar aqui na panela de pressão. Que é o músculo com os ossos. E outros ingredientes a mais do molho. Pronto. Bastante azeite. Deixa aí. Agora, a gente vai deixar o alho começar a fritar. Eu já ponho logo o alho. Porque na hora que eu sinto o cheiro de alho, eu sei que a panela está quente. Que o azeite está no ponto. Tá? Pegar aqui uma espátula. Para a gente poder mexer bem da parte de dentro da panela. Para ficar sem ficar com a mão dentro para evitar qualquer contato para não queimar a sua mão. Olha isso. Olha isso. Já põe o alho para ir refogando. E imediatamente, quando o alho começa a fritar, acrescenta a cebola. Deixa refogar um pouquinho aqui. Só um pouco. Enquanto vai refogando o alho e a cebola, né gente? Eu vou explicar o que a gente vai fazer com o rigatone. Olha aqui a panela que está com a água fervendo. Tá vendo? Eu vou desligar o fogo. Vou acrescentar dentro da água quente o rigatone. Vou colocar um pouco de azeite. Vou misturar bem o rigatone para ele ficar solto. Vou tampar a panela novamente. E você de casa pode contar 4 minutos. Eu não vou ligar o fogo mais não, hein? Não vou ligar o fogo. Ele na água quente por 4 minutos. Vai marcando o tempo aí em casa. Aqui eu já vou separando aqui esses recipientes do lado para não ir misturando. Vou acrescentar a cenoura, os pimentões coloridos e o tempero seco. E a gente vai refogar. Olha só. Agora nós vamos colocar o tomate. O manjericão em folhas. Tudo nesse refogado da panela de pressão por enquanto, tá gente? Olha isso. Vou acrescentar também os ossos e o músculo, tá? Gente, agora eu preciso misturar tudo para poder refogar. Nesse refogado, não esqueça do sal, tá? E daí o sal eu vou deixar a gosto. Mas eu vou colocar mais ou menos uma colher de sobremesa. Já vai ser o suficiente, tá? Colher de sobremesa de sal. E a gente vai refogar mais um pouco. Tem que deixar a panela aberta e refogando para pegar bem o sabor de todos os ingredientes nesse refogado. Olha que bonito que tá aqui. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma outra espátula, que é aquela que eu já misturei demais ali. Para a gente conferir o rigatone, falta um minutinho só. Só mais um minuto, tá? Já vou pedir a Lani para pegar o escorredor. Você separou, Lani, o escorredor de massa? Já vai deixar ali do lado. Para depois escorrer esse rigatone. Prontinho. Mais um minutinho aqui dentro da água. Você vai dizer, a massa vai ficar dura. Calma, relaxa que você vai ver, tá? Agora nós vamos voltando aqui para o refogado. E nós vamos colocar o vinho tinto seco. E também a água. Olha o limite da água que você vai ver, ó. Até que essa água cubra a carne, gente. Assim. Tem que cobrir bem, hein? Se ficar assim ainda um pouco de fora, a gente põe um pouco mais. Pronto. Tá bom. Agora a gente vai tampar a panela. E depois que abrir a pressão, você vai contar 35 minutos. Ok? Enquanto isso. Vou tirar aqui. E a gente vai escorrer, passando no escorredor, o rigatone. Que a gente deixou por 4 minutos na água quente, tá? Aí você vai comigo no intervalo comercial, que eu volto daqui a pouquinho. Sai daí não. E aí E aí Tchau.